Eu digo que isso é uma besteira porque o conceito de vaca não é uma imagem estática da vaca. O conceito dela é um conceito geral de tudo o que ela pode fazer. O conceito implica necessariamente aquilo que eu chamo de círculo de latência. Sabe o que é o círculo de latência? Todo mundo sabe? Quem não sabe? Tem um ali que não sabe. Bom, eu estou andando por uma rua e vejo um cachorro deitado. Eu sei que aquele cachorro pode, quando eu passar, ele pode latir, ele pode me morder, ele pode ficar com medo de ir embora. Mas eu sei que ele não vai sair voando. Então, a minha percepção do cachorro implica a percepção de uma tensão entre o que ele está fazendo agora e o que ele pode estar fazendo daqui a pouco. Isso não é pensando, eu percebo isso imediatamente. Então, eu sei que ele é um cachorro porque ele pode latir, mas ele não pode piar, por exemplo. Se faltar uma dessas coisas, então não tem um cachorro, tem um objeto imaginário. Seria apenas uma imagem de cachorro. Uma imagem de cachorro, claro. Um cachorro pintado. Um cachorro pintado não late, evidentemente. Então, a percepção de qualquer ser é instantaneamente a percepção do seu círculo de latência. Não precisa ser inteiro. Mas até um certo ponto você tem que avançar nisso aí. Então, a partir da hora que nós entendemos que o conceito de um ente que expressa a sua forma essencial não é um desenho fixo e imutável, mas é uma matriz de transformações. Por exemplo, eu sei que o urso não pode fazer, a galinha não pode fazer comigo o que o urso pode. Senão, eu fugiria da galinha e ia esperar pegar o ovo no bercinho do urso. Nós sabemos que as coisas não são assim. Portanto, é histórico. Ah, os nossos conceitos são estáticos, mas não precisamos de conceitos dinâmicos. Então, você não sabe o que é um conceito, você não sabe o que é uma forma essencial. Está entendendo? Quer dizer, a forma essencial dela se deduz não somente as propriedades do ente, que é tudo aquilo que ele pode fazer, mas também as propriedades do sentido passivo, possibilidade de ação dele, possibilidade de paixão, ações que ele pode sofrer. E também nós deduzimos acidentes aos quais ele está sujeito e que outros não estão sujeitos. Por exemplo, você aprender alemão, é uma coisa acidental, mas as pessoas aprendem outras não. Isso está fora da possibilidade do urso. Então, até os acidentes, o conjunto de acidentes, se for assim dizer necessário à existência do ente, tem isso que nós percebemos. E isso é a forma essencial. Agora, a expressão verbal da forma essencial é uma definição. Mas você não vai confundir a definição com o conceito. A definição apenas resume em palavras, comprime em palavras a percepção que você teve de uma forma essencial. A definição é menos completa. Claro, claro que é menos completa. Senão você tem que continuar falando. Eu vou dizer aqui tudo o que eu sei do urso. Eu não paro mais. Então, você comprime na definição. Por que você pode fazer isso? Porque as pessoas para quem você está usando essa definição, está usando essa palavra, também não são idiotas. E elas também são capazes de perceber o círculo de latência. Quando eu falo galinha, você sabe que a galinha não vai botar um ovo cúbico, não sabe? Coitada, não é? Eu não sei se a pessoa que vê não consegue mais nem vestir o homem de um lugar. Pois é. Toda a ideologia de gênero é uma confusão desse tipo. Quer dizer, o sujeito... Essa coisa é tão cheia de contradições e paradoxos que ela foi inventada. Ela não tem nada a ver com sexo. Esse é o modo de você introduzir dissonância cognitiva na cabeça das pessoas. Dizendo, não, nós temos que eliminar os estereótipos de homem e mulher. Mas, bom, mas se você elimina os estereótipos, o transexual vai copiar o quê? Ele passa a vida copiando estereótipos. Ser um transexual é copiar estereótipos. Então, você precisa corragar o estereótipo e exista. Agora, amanhã não tem mais nem homem nem mulher. Pronto, acabou a vida do transexual. Vai se transformar em quê? Vai se transformar em quê, exatamente. É que nem o Pedro, talvez o inimigo meu soltou a ideia de que eu tinha feito uma viagem para fazer uma operação de mudança de sexo. Aí o Pedro perguntou, mas ele mudou para qual sexo? Claro, claro. Se você não fosse homem, você não poderia ser um transexual. Então, condição sine qua non. De que sexo para que sexo é um enigma. Então, veja, todas essas coisas, Augusto Comte dizia que a vida dos vivos é sempre determinada por alguns filósofos mortos. As grandes ideias circundam na sociedade, todas foram inventadas por algum filósofo. E elas se empregam na cultura, na educação, nos hábitos, nos valores, nas normas. E nós estamos obedecendo aos caras e não sabemos. Então, esta coisa de você viver num mundo de aparências por trás do qual existe uma realidade, isso é uma impressão que todo mundo tem hoje em dia. Antigamente, ninguém tinha essa impressão. Os caras confiavam no que viam. O que quer dizer que talvez a percepção que eles tinham das coisas não fosse muito exata, mas era real. Então, esse senso da validade das realidades imediatas, isso aí, se você quer ser um cara inteligente, é a primeira coisa que você tem que recuperar. Senão você perde a confiança no que você sabe de você mesmo. Uma vez me perguntaram a definição da que é a honestidade intelectual. Eu falei, olha, é você não fingir que sabe o que não sabe e que você não sabe aquilo que você sabe. A primeira, muita gente obedece. Ele não diz que sabe aquilo que ele não sabe, mas a segunda quase ninguém cumpre. Todo mundo finge que não sabe algo que ele sabe perfeitamente bem. Por quê? Porque ele não tem o argumento filosófico-científico para sustentar aquilo. E como a classe científica, os professores estão dizendo o contrário, ele decide fazer de conta que ele não sabe. Isso aí é a fórmula da esterinha induzida. Esterinha induzida, sem sombra de dúvida. Você não acredita no que você vê, você acredita naquilo que você ouve dizer. E no fim você acaba dizendo você mesmo e quando você ouve aquilo vai da boca para o ouvido e você repete. Então, isso aí, quer dizer, histeria é incompatível com a inteligência. Eu falarei, professor, eu pergunto. O que acontece no caso dos transexuais, do gênero e tal? O que a gente percebe é que há uma tentativa de impor uma linguagem que ela não tem referencial à realidade. Porque a própria maneira de articular a ideologia de gênero, como teoria, ela força você a pensar em conceitos que são aqueles que você aprende na realidade. Quando você tem um transexual, a própria expressão já está embutida, de certa maneira, quando você tem esse círculo de latência, toda a experiência humana de homem greta. só que essa linguagem sem referencial na realidade, ela não existe. Claro que não. Ela só pode existir por meio de uma força que impeça ela de alguém do anos de dizer que o rito está nu, mas não consegue perceber. Sim, claro. E quando isso acontece, quando existe essa força que consegue impedir que a pessoa não faça essa relação referencial com a realidade, isso é que acontece. O que acontece, por sério, a inteligência pessoal tem que parar. Claro, emburrece instantaneamente. E não é só o sujeito ou o transexual que vai sofrer disso. Não, quem acredita nele também vai ficar burro. Agora, ser um transexual é copiar aparências. Portanto, copiar estereótipos. Não é isso? Ele não vai copiar tudo de uma mulher. Ele não vai gerar um útero dentro dele. Agora, se a mulher tchuc apareceu um útero, isso ele não vai fazer. Ele vai pegar aparências externas. Não é isso? Aparências cosméticas que podem ser aparências sonoras, aparências gestuais, etc. Ele vai copiar essa aparência o melhor que ele possa. Uns convencem, outros não convencem. Isso você vê. Tem transexuais que, de fato, parecem mulher. E tem outros que parecem o Schwarzenegger. Não tem? Então, como é que você trata um transexual? Você chama masculino ou feminino? Eu digo, depende se ele me convencer da aparência feminina, eu vou ficar inibido de chamar de homem. Eu sempre me imagino a cena, eu chegando para a Roberta Close dizendo, seja homem, meu filho. Tudo dá. Fica descabido. Como é? Dá para dizer isso do Pablo Vittar. É, o Pablo Vittar. É, a Mocréia. Mas agora no Canadá você é obrigado por lei a chamar um homem de mulher. Então, esse teria obrigatório. Então, veja, nós chegamos a esse ponto de estupidez. Um ponto mais assim, esse avanço, mais o que é isso. Agora, se você mistura nesta discussão o problema moral, sexual, você já está perdido completamente, porque isso não tem nada a ver com o sexo. Isso é histeria induzida mesmo, isso aí é dissonância cognitiva gerada pelo Estado de propósito para imbecilizar você e tornar você dócil a qualquer coisa que eles digam. uma imposição sobre a percepção. Como é? Uma imposição estatal. Sim, sobre a percepção. É o tal negócio, aquela pergunta. O sujeito, ele diz que é mulher, diz que sente que é mulher, mas eu estou vendo um homem. Por que a imaginação dele tem direitos que a minha visão não tem? Se eu estou vendo, eu tenho que dizer o que eu estou vendo e não o que ele quer que eu diga. eu não vi nenhum desses camaradas que argumentam contra esse negócio de transexual a dizer isso, que é a coisa mais óbvia do mundo. O Jordan Peterson usou os fenômenes. Ele usou? Ele falou que essa lei não tem nada a ver com... Não, ele fala que é uma imposição. Ele fala que não tem nada a ver com a questão sexual, mas sim a tentativa do Estado de fazer as pessoas enxergar... Sim, sim, mas a comparação, vamos dizer, entre o desejo de um e a visão do outro ninguém fez, que é a coisa mais óbvia do mundo. Quer dizer, você disse que é mulher, você quer ser mulher, mas eu estou vendo um homem, o que é que eu posso fazer? Então, eu tenho que respeitar o seu desejo, mas você não tem que respeitar a minha percepção? Isso é um absurdo dos absurdos. Quer dizer, então, o imaginário vale mais do que o real. E se o imaginário vale mais do que o real, bom, eu posso bater em você e dizer que você que me agrediu. não é isso? E se você falar o contrário, você está me entendendo. Eu estou no negócio sujeito, eu já falei, piada, sujeito estupro o vizinho e diz que foi agredido acusada. A lei está caminhando para chegar nesse ponto. pô. Então, você vê aqui, a inteligência humana, ela está em crise por causa da atividade incessante desse pessoal que quer remodelar o mundo da sua imagem e semelhança. Para que isso se impregne em nós, a gente fica inibido de dizer o que está vendo. E a vela fábula do rei Tanu, as pessoas até repetem, mas elas não incorporam aquilo na realidade delas. Não é isso? Para mim, assim, eu me guio pela minha percepção. Então, se aparece um transexo ultra feminino, parece mulher, eu não vou ter coragem de chamar ele de homem, porque discorda da percepção sensível. O que eu estou vendo é uma mulher, embora, se tirar, baixar a calça, é outra coisa, mas ele não baixou. Agora, o Pablo Vittar mostra o saco para provar que ele é mulher. Aí não, aí me deu uma dissonância cognitiva. Uma vez eu vi no programa da Mauri Júnior, estava vendo lá, estava entrevistando uma moça, a moça é lindíssima, até chamei a Rogério, olha que beleza, era um transexo. Passa-se muito tempo, eu estou em um ponto de ônibus, aparece aquela transexo. Eu falei, você não é a fulaninha? E ela contou uma história triste, que se apaixonou pelo japonês, seguiu o japonês no Japão, o japonês deu pé na bunda dela, foi para... Ih, o negócio é roxo... Era roxânia, exatamente, disse que era roxânia, para piorar o negócio. é um caso extremo, ela não me mostrou o peru, nem o saco, nem coisa nenhuma, de maneira que a aparência feminina estava predominante sobre a realidade anatômica, mas depois, quem é que pode evitar baixas calças, para você ver, daqui a prova, que eu sou mulher... Não dá, porra. Aí ele está contrariando frontalmente a sua percepção. Dependendo do transexo, as características femininas que ele tem que imitar, como que há mais ênfase que não é a coisa. Sim, se você pega o Laerte, quando parece feminino ele tenta parecer, mas parece homem. Uma vez nós vimos um cara, era um homem enorme, com vestido tubinho, e um tênis cor-de-rosa, e eu olhei e falei, mas isso é um primor de bacheza, meu Deus do céu. Acontece isso, aí não dá, eu estou vendo um homem, mas quando eu vi essa menina, a Roxane, ele falou, não, eu estou vendo a mulher, embora não seja. Eu sei que eu estou enganado na minha percepção, mas, socialmente, aquilo corresponde à conveniência do momento, então a gente aceita. Mas o Laerte dizer que a mulher, não tem jeito de ouvir isso. Então, em vez de você discutir com os caras, pelo aspecto moral, não, você tem que restar, simplesmente, defender os direitos da percepção natural. ele tem o direito de pensar que ele é mulher? Tem, ele tem o direito de querer parecer mulher? Tem, mas ele tem o direito de ver outra coisa. Então, se eu usar o mesmo negócio dos direitos humanos, tudo isso tem direitos humanos, é double way, pode ir para cá, de lá para cá, ou daqui para lá. O pessoal não sabe fazer isso. Daí fica indignado moralmente e começa a falar besteira e você cai no ridículo. Ah, isso é uma se-vergonhice, não sei o que, de fato é, mas não é esse o ponto. Como é? Pois é, tem muita se-vergonhice, não faz mal nenhum para a inteligência. Então, essa coisa de aparência e realidade, nós temos que acabar com esse negócio para olhar. Aparência é a realidade, ela é um aspecto da realidade. E, como não existe nenhuma realidade capaz de se mostrar instantaneamente sobre todos os seus aspectos, o que você está vendo corresponde à estrutura real do objeto. Você não vê os seis lados do cubo, porque um cubo não pode se mostrar por seis lados ao mesmo tempo. Desde que ele é objeto espacial. Quando existem aquelas brincadeiras de ilusão de ótica, aquela ilusão de ótica não deixa de ser uma das qualidades daquele objeto em si. Claro, você fez o objeto para que ele parecesse duas coisas ao mesmo tempo e por isso ele parece duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho grande novidade. Agora vou duvidar da minha percepção. O velho exemplo dos céticos, é um bom exercício para treinar a inteligência é você discutir com os antigos céticos e ver que tudo aquilo é besteira. A prova de que nossa percepção é errada é a seguinte, você enfia um pau na água e ele parece quebrado. Você conhece algum pau que enfia dentro da água e continue tendo a mesma aparência que antes? Isso é um problema dele, da água, não da minha percepção. O problema é que você não está percebendo um pau, você tem um pau dentro da água. Dentro da água, que é diferente do pau fora da água. Como é que ele percebeu corretamente e nada pode ser percebido corretamente? Mas eu estou falando como é que é exatamente, como é que você percebe corretamente a nossa ilusão se nada pode ser percebido corretamente? Quer dizer, as objeções céticas são todas assim, não são, isso é filosofia, isso é pegadinha. E a filosofia do Kant inteiro é uma imensa pegadinha. Só que ela penetrou na nossa cultura, ela determina o direito, essa ideia de que só vale o direito positivo. o Kantismo, não tem nem o certo nem o errado, mas o que foi decidido aqui na lei é isso que vale. Então, na verdade, a lei não pode ser discutida. Não tem uma referência externa à qual ela tem que obedecer. E assim por diante, você tem isso na sociologia, na biologia, no direito, no ensino de línguas, tudo, 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 isso invadiu a nossa cultura. E isso está atrofiando milhares de inteligências, porque tudo aquilo que você percebe diretamente, você não pode expressar diretamente, você tem que usar todo um circunlóculo para chegar lá. Então, torna o pensamento difícil. Isso é como se ele quer que você prove tudo o que você diz. Então, não dá nem para você começar a falar. isso aí está no Sócrates. Aparece muito claramente. O Sócrates nunca tenta provar nada. Ele apela ao testemunho sincero dos seus ouvintes. Então, isso aí é uma persuasão suave. Você não vai violar a intimidade do outro, os seus limites, etc. Você apela ao testemunho dele. Eu vi as coisas assim, você também não vê. Isso é mais do que suficiente na maior parte do caso. Se não existisse evidências primárias que não admitem nem necessitam prova, não poderia haver prova de nada. se não existência E aí eu vi